Música Canto pela Paz 2019 E nesta edição eu recebo ela que é pastora Idealizadora do troféu Gerando Salvação E é uma honra ter ela aqui do meu lado A pastora Raquel Santiago Tudo bem Raquel? Tudo bem, a honra é toda nossa, o prazer é todo nosso Obrigado por você estar conosco no Canto pela Paz Primeira vez né pastora Primeira vez né, tendo essa honra, esse privilégio E sendo tratada com tanto carinho Gente, eu estou impressionada com o carinho com o qual nós fomos recebidos aqui Com toda a organização, tudo que está acontecendo está muito lindo Para a honra e glória do Senhor Jesus né Pastora, como é que foi lá no palco a expectativa? Então rapaz, aí que é o problema, porque eu não sei bem o que eu faço da vida né Eu sou pastora Aí a gente canta, mas eu não sou cantora né E graças a Deus tem tido todo o apoio aí da Feliz Inclusive tem sido maravilhosa conosco aí Sempre tocando, seja bem-vindo Tocando as minhas músicas Aí tem o troféu Gerando Salvação também Que é um projeto incrível Que inclusive eu convidei a Bianca para estar com a gente Nos ajudar ali, apresentar uma partezinha ali do troféu Fazer essa vez também E tantas coisas que tem acontecido e Deus tem honrado Tem ajudado muito Então isso que a gente viveu hoje ali naquele altar Que se transforma num altar Foi uma realização Porque você olhar tantos jovens que poderiam estar Em milhões de outros lugares Escolheram estar aqui Para lutar contra o tema do ano E agradecer a Deus pela oportunidade de serem diferentes E fazerem a diferença Isso com certeza não tem preço Amém Pastora, o tema do ano, como você falou O bullying não é brincadeira Esse é o tema do Canto pela Paz O que você achou do tema? Você já sofreu bullying? Eu acho que se a gente parar um pouco para pensar Quase todos nós já sofremos algum tipo de bullying Mas com outros nomes, outras características Hoje tem sido mais visado As pessoas têm voltado um pouco mais os olhares Por conta da seriedade do final da história Essa que é a complicação Eu fiz recentemente um congresso de jovens Onde eu conheci vários jovens que já tentaram se matar E você vê que são pessoas lindas, abençoadas Não tem nenhum problema aparentemente E mesmo assim tem sofrido com isso Porque eu acho que o problema do bullying Não é só a brincadeira de você falar de alguém E sim você conseguir constranger alguém A se sentir inferior a você E as pessoas que fazem também são doentes Porque elas não percebem o mal que estão causando Então é muito importante a gente conseguir levantar essa bandeira E lutar contra ela Não só para que as pessoas deixem de fazer Mas principalmente para aquelas que sofrem Consigam entender que elas são muito mais do que aquilo Que elas não precisam passar por isso Que o primeiro olhar que ela deve receber Nunca vai reprimi-la Que é o olhar do Senhor Jesus Então estarem aqui hoje E terem o privilégio de agradecer por esse olhar Realmente é a nossa proposta Ficamos muito, mas muito felizes Com a sua presença no Canto Pela Paz Você é sucesso na programação da Feliz FM Que clipe lindo Sejas bem-vindo Eu achei muito engraçado que eu estava ali na frente E geralmente eu estou acostumada com a galera da minha igreja E aí quando eu olhei toda a galera aqui Que é de vocês Que faz parte do Canto Pela Paz Com a camiseta ali na frente Cantando, participando Como quem já acompanha a gente Isso para mim tudo é novidade Então eu achei divertidíssimo A galera aqui do estúdio estava cantando também Estava dançando Tem uma música muito bacana Como é que é o nome da música aquela Bem animada Então a gente costuma fazer um medleyzinho De músicas da África Muito legal De Moçambique E eu sou muito apaixonada Tenho vários projetos lá Tanto em Moçambique quanto em Angola E eu sou muito apaixonada por tudo isso Então a gente sempre costuma fazer um medleyzinho Porque eu digo que a galera lá tem um diferencial Que eu quero trazer para o Brasil Aqui no Brasil tem pessoas que sofrem Lá também tem pessoas que sofrem E as pessoas falam Qual é a diferença? Por que você quer ajudar as pessoas que estão lá Se aqui também tem É porque você chega lá E elas conseguem se apegar naquele versículo que diz Agrada-te do Senhor teu Deus Ele satisfará os desejos do teu coração Então independente do que eles têm ou não Eles te recebem com um sorriso Eles são felizes Eles são gratos Eles podem ter muito menos que eu E às vezes serem mais gratos Pelo que eles têm O pouco que eles têm do que eu sou Então eu aprendi muito isso Trago isso para a minha vida E quero trazer isso para a vida de todo brasileiro Porque quando a gente aprende A ser grato ao Senhor Jesus As coisas realmente acontecem na nossa vida Amém E Raquel Qual a importância do Canto pela Paz? O que você achou? Eu acredito que Ontem eu saí de uma vigília Eu fiz uma vigília das 23 Às 7 da manhã E depois a gente veio para cá E era só de jovens E a gente falou muito sobre isso Sobre a importância do que o Canto pela Paz faz Que é quando o mundo Ele te indica algo Coloca algo na sua frente Que você sabe que mesmo não sendo pecado Aparentemente Pode te afastar de Cristo Pode atrapalhar na sua conduta com Cristo Você tem coragem de virar as costas E dizer não Obrigada Eu sou cristão Eu levo o sobrenome de Cristo É isso que eu quero ser É esse nome que eu quero gritar por aí Então eles terem coragem Vocês do Canto pela Paz Terem coragem De montar toda uma organização Dar a cara a tapa Convidar as pessoas Sem saber o que vai acontecer Unicamente pelo objetivo De engrandecer o nome do Senhor Jesus É o que faz o Senhor feliz Isso é a gratidão Isso é o que faz o Senhor Jesus Amanhecer sorrindo E querer ajudar ainda mais o nosso país Que legal Obrigado Raquel Santiago Aqui no Estúdio da Feliz Obrigada a vocês E você confere mais um pouco De Raquel Santiago Aqui no Canto pela Paz Eu estou com muita alegria De poder falar que ela está aqui E é uma mulher pra cima Feliz Com uma alegria mesmo Contagiante E também ó É a primeira vez que ela vem No Canto pela Paz Ela divulgou bastante 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 No canal de televisão Que ela tem Olha que chique Uma moça chique mesmo E linda Maravilhosa Ó Divulgou lá também Até Né Entre a igreja toda A igreja mundial Do poder de Deus Você já sabe então Né Eu vou dando as dicas Assim Ela mesma Ela mesma Mia É ela Essa mulher maravilhosa E cheia de unção Vem agora pra Pela primeira vez Te deixar impactado Impactada No Canto pela Paz Raquel Santiago Glória a Deus É uma honra Estar aqui com todos vocês A paz do Senhor Jesus É o seguinte galera A gente está aqui hoje Pra falar de algo Muito importante Que falta a humanidade Eu agradeço A toda organização Do Canto pela Paz Pela oportunidade E pelo esforço Pelo trabalho Que tem sido feito Ao longo desses anos Unicamente Pra adorar E glorificar O nome de Jesus Você que está aqui hoje Não veio só pra assistir Shows Cantores Pra apoiar Ou participar Mas veio pra fazer A diferença Porque nós somos Sal da terra Nós somos Luz do mundo Nós temos que saber Dizer não As coisas que não Nos convém Aquilo que não Agrada a Deus O tema deste ano Que foi lançado Aqui é muito importante Porque as vezes Você participa De um bullying Que pode destruir A vida de alguém Sem ao menos perceber Quando você apenas Ouve algo E sorri Quando você não Tem coragem De virar Das costas E repreender O que está sendo feito Então vamos ser A diferença Vamos propor A diferença E para isso Precisamos sempre Estar cheios Da presença De Deus Eu gostaria Que neste momento Você se comprometesse A se unir A Deus Nessa luta Contra o que está Acontecendo No nosso país Contra a depressão Contra a destruição De vidas De famílias Contra tantas pessoas Que as vezes Estão até aqui No nosso meio Que acham Que não tem mais Sentido na vida E para fazer Parte disso Precisamos estar Preenchidos Da presença De Deus Então eu vou pedir Para todos aqueles Que vieram hoje aqui Não só para ouvir música Mas para ser A diferença Que levantem As suas mãos Neste momento E peçam Para Deus Entrar E fazer parte Da sua vida Da sua casa Da sua família Assume um compromisso Com Deus Agora Repita assim Comigo Seja bem-vindo Deus Eu te deixo Entrar Na minha vida Na minha casa Na minha família Faça diferença Em mim Senhor Seja bem-vindo Seja bem-vindo Eu te deixo Entrar Seja bem-vindo Deus Eu te deixo Eu te deixo Entrar Aqui estou Bem diante Da tua presença Não consigo Sem o teu amor Não consigo Sem o teu perdão Oh meu Senhor Tu és tão lindo E incomparável Maravilhosamente Inexplicável Vieste ao mundo Só pra me salvar Eu te deixo Eu estou ao seu lado e digo, deixe-me entrar e em te habitar Eu carreguei este fardo, meu filho Eu estou ao seu lado e digo, deixe-me entrar e em te habitar Seja bem-vindo Deus, eu te deixo entrar Seja bem-vindo Deus, eu te deixo entrar Convite a Ele a fazer parte da sua vida, da sua casa, da sua família Diga, meu Deus, eu estou aqui E estou bem diante da Tua presença Não consigo sem o Teu amor Não consigo sem o Teu perdão Oh, meu Senhor Tu és tão lindo e incomparável Maravilhosamente inexplicável Vieste ao mundo só pra me salvar Eu carreguei este fardo, meu filho Eu estou ao seu lado e digo, deixe-me entrar e em te habitar Eu carreguei este fardo, meu filho Eu estou ao seu lado e digo, deixe-me entrar e em te habitar Seja bem-vindo Deus Seja bem-vindo Deus Eu te deixo entrar Seja bem-vindo Deus Eu te deixo entrar Quando eu precisei, Ele me ouviu Ele me atendeu e me descobriu Ele me encontrou no meio da multidão Quando eu precisei, Ele me ouviu Ele me atendeu e me descobriu Ele me encontrou no meio da multidão Seja bem-vindo Deus Eu te deixo entrar Eu te deixo entrar Seja bem-vindo Deus Eu te deixo entrar Eu te deixo entrar Seja bem-vindo Deus Eu te deixo entrar Eu te deixo entrar Seja bem-vindo Deus Eu te deixo entrar 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 Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Tu és bem-vindo aqui, Senhor Glória a Deus Aí quando você convida a Deus Para fazer parte da sua vida Da sua casa Da sua família Pera, eles estão me dando tempo aqui Eu vou ter que perguntar Falta três ou eu só fiz três? Falta três? Caramba! Deixa eu correr aqui, gente Aí, depois que você convida Cristo A fazer parte da sua vida Você tem que andar com Ele Sentar com Ele Dormir com Ele Saber que você pode procurar o mundo inteiro E nunca vai achar alguém como o Senhor Amém? Eu aprendi isso com uma galera muito legal Em Moçambique, na África E trouxe um pouquinho disso E quero contar com a participação de vocês Pode ser? A galera que estiver dançando Agitando Entrando no ritmo A gente vai soltar para vocês aqui Os meninos vão soltar para vocês Ou a gente vai soltar para vocês aqui Umas camisetas Pode ser? Quem quer ganhar a camiseta aí? Essa camiseta É de uma coisa muito legal Que se chama Pleasure Pleasure Quer dizer Pleasure Pleasure Quer dizer Abençoado Amém? Vai ficar de volta Pra ver se isso Esquece isso Vamos lá? Eu vou ensinar dois truques Pra entrar nesse ritmo Vai Swing gun Swing gun Swing gun Começa assim Finge que você deu um chute de leve no joelho do coleguinha Vai Dá o chute Chega aí Chega aí, Gustavo Ó, assim, ó Disfarça Um Dois Chutei Quebrou Aí o Gustavo, ao invés de brigar comigo Vai fazer o que, Gustavo? Tô nem aí Então Quebrou o joelhinho Quebra o joelho Agora eu falo Tô nem aí Agora vai girando só Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Vai, vai A quebrou o fãnã no jesu 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 Tirei! 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 Procurei! Procurei! Não há ninguém como... Mandei! 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 Não fiz nada! Tirei! Não fiz nada! Procurei! Procurei! Não fiz nada! Não há ninguém como Jesus! Ei meninos, peraí! Ah galera! Vocês estão esquecendo de mim! Vocês estão dando moral só pra camiseta! Ah não! Agora eu só vou dar camiseta depois que dançar! É só depois que dançar! Eu estou me sentindo rejeitada! Eu estou sofrendo um pequeno bullying! E a gente precisa mudar isso! Então vamos lá! Presta atenção! Andei! Depois girei! E procurei! Cadê o procurei? Vai! Vamos lá! No swing! Andei! 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 E o que? Não vi nada! Girei! Girei! Não vi nada! Procurei! Procurei! Não vi nada! Não há ninguém como... Andei! 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 Não vi nada! Girei! Girei! Não vi nada! Procurei! Procurei! Não vi nada! Não há ninguém como Jesus! Agora eu tenho uma pergunta pra vocês! Quem aqui já percebeu alguma vez na vida alguém com inveja de você? É brabo né gente? Não é fácil não! Vira as costas pra inveja! Vira as costas! E você vai cantar! Que a inveja sai! Sai de perto de mim! Fala e a inveja! 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 Sai! 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 Música Bota o amor, bota pra bater, pulsa, pulsa, pulsa coração, pulsa, pulsa, pulsa coração Enxangando, o amor quer dizer, liranzo, repete comigo, liranzo, liranzo, liranzo Vocês são demais, vamos lá, bota o coração pra bater, bota o coração pra bater Vai, 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 vai Liranzo, 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 lãesula, tamaliça Liranzo, 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 lãesula, tamaliça Eu ando com ele, eu sento, eu durmo com ele, levanto Eu ando com ele, eu sento, eu durmo com ele, levanto Pra terminar agora, dedinho lá em cima Lembrando do swing Vamos girar o mundo inteiro E declarar que ele é o primeiro Um, dois, três Oh, tu que, le, le, le Oh, tu que, le, le, le Tigue-le-le 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 Glória a Deus! Obrigado, gente! Vocês são lindos! Obrigada, Bianca! Obrigado, Canto Pela Paz! Muito amor no coração! Fiquem com Deus! Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus! E no próximo Super Feliz Mais do que rolou no Canto Pela Paz 2019 Entrevistas e apresentações de Gabriel Guedes, Pastorzão e Denise Seixas Imperdível Super Feliz!